Por que que eu parei de usar minha cadeira gamer? Bom, além dela tá bem antiga e zoada, cadeira gamer é muito desconfortável. Ela além de deixar os seus ombros pra frente, o ajuste de lombar é terrível. Sem contar que recentemente eu descobri que eu tenho lordose, ou seja, a minha lombar é naturalmente mais curvada, então eu sinto muito mais dor. Então se você tava pensando em comprar uma cadeira gamer, vai pra uma ergonômica que a sua lombar agradece.